Olá a todos, essa daqui é uma explicação que eu pretendo incluir no meu curso, eu vou incluir nas aulas gravadas, mas é uma explicação que eu resolvi liberar também para todos os inscritos no canal. Esse daqui é um violino que tem um problema interessante e convém aqui uma atenção especial. Na hora de posicionar o cavalete é uma explicação muito comum de se colocar o cavalete no diapasão e essa de fato a posição correta para se colocar o cavalete é o diapasão, é um ponto específico de cada instrumento, violino, viola, violoncelo e contrabaixo. E o que acontece com esse instrumento aqui pode acontecer com instrumentos de outros naipes também, convém estar atento. O fato é que normalmente o diapasão ele é marcado por esses cortezinhos internos do F, se eu colocar uma linha virtual entre eles ele vai marcar exatamente a posição onde eu devo sobrepor os seus pezinhos. Agora o que está acontecendo com esse violino aqui, eu queria que vocês medissem junto comigo, a medida correta para o diapasão do violino é 19,5 como vocês podem ver aqui, tá? Quase 20 centímetros e se eu medir o diapasão do outro lado aqui, 19,5. Então nós temos aqui Fs muito tortos, portanto se eu for colocar esse cavalete na posição de referência, ele vai ficar assim, como vocês podem ver, não dá para usar então os cortezinhos do F como referência para esse cavalete. Convém sempre medir o diapasão, no caso dos violinos é 19,5, esse cavalete vai acabar ficando para frente, a referência vai ser o F desse lado aqui, que é o que está mais próximo da medida, na verdade ele está na medida e a gente despreza o corte do lado de cá, por quê? Porque é melhor você manter um instrumento todo no diapasão do que tomar por referência algum erro de construção, obviamente o que importa aqui é o restante, a corda vibrante que vai influenciar na digitação, que vai influenciar na escala que vai se formar na corda. Essa medição você deve também aplicar a viola, violoncelo e contrabaixo, porque não é que o instrumento é padronizado, que as medidas dele já existem em tabelas, em manuais, em tratados, que todos os instrumentos vão obedecer essas medidas. Convém sempre estar atento, se você tem alguma dúvida meça no seu instrumento, agora você vai ter uma medida bem interessante para você poder usar daqui para frente. Essa é a explicação que eu tenho para vocês hoje. Se você achou interessante essa explicação, tenho dois convites para fazer. O primeiro para você se inscrever no meu canal, o segundo para você participar dos workshops de loteria que eu promovo eventualmente, para você se inscrever para o próximo, basta você entrar na descrição desse vídeo, tem um link, você entra, deixa seu e-mail e logo mais eu te aviso quando vai ser a próxima aula. São normalmente algumas aulas que eu dou gratuitamente e você pode aproveitar bastante o conteúdo e aprender um pouco de loteria. Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.